Salut! Moi, c'est Elisa. Pode ser que você ainda não me conheça, mas vou me apresentar em francês. E a gente vai ver alguns elementos que são importantes nessa apresentação. Je me présente. Je me présente. Salut! Salut! Moi, moi, c'est Elisa. Je m'appelle Elisa Tuchon Fingerman. Je suis franco-brésilienne e je suis professeure de français, langue étrangère. Je m'appelle Elisa Tuchon Fingerman. Faltou o Elisa aqui, mas enfim, vocês já sabem que eu chamo Elisa. Je m'appelle Elisa Tuchon Fingerman. Aqui eu estou falando como eu me chamo, me apresentando, dizendo o meu nome. Je suis franco-brésilienne. Segundo ponto, eu estou falando qual é a minha nacionalidade, de onde eu venho. Je suis professeure de français, langue étrangère. Qual é a minha ocupação? Qual é a minha profissão? Você já reparou que muitas vezes é disso que a gente fala quando a gente se apresenta? A gente fala onde a gente mora, a gente fala se a gente tem filhos ou não, a gente fala nosso nome, mas a gente sempre acaba falando o que a gente faz da vida. Lorsque nous se présente, on doit parler de notre profession. A gente precisa falar da nossa profissão quando a gente se apresenta para alguém. E muitas vezes, a gente ou vai falar espontaneamente para a pessoa o que a gente faz, porque é como se a gente se localizasse no mundo, né, através daquilo que a gente faz, ou então a pessoa muitas vezes pergunta diretamente para a gente. Por isso, na nossa aula de hoje, que vai-t-on aprender hoje? O que a gente vai aprender hoje? Como questionar ou apresentar essa profissão? Como que a gente pergunta qual é a profissão de alguém? Ou então, como que a gente apresenta a nossa própria profissão? Vou repetir. Como questionar ou apresentar essa profissão? Na verdade, seria como questionar a profissão de alguém? Perguntar sobre? Ou como apresentar essa profissão? E ainda, le féminin et le masculin des professions français. É claro que para a gente falar de profissões, a gente acaba tendo, como é uma língua latina, a gente tem feminino e masculino, então a gente acaba tendo que saber falar no feminino e no masculino. Em português, por exemplo, eu falo, eu sou professora de francês. Se eu fosse um homem, eu falaria, eu sou professor de francês. Isso acontece em francês também. Então, vamos lá, que a gente vai entender um pouquinho mais disso. Primeiro ponto que a gente falou que ia descobrir é Como é que a gente pergunta qual é a profissão da pessoa? Essa é a nossa grande pergunta. Como é que a gente pergunta? Você viu que eu já usei a palavra demander? Eu usei a palavra questioner no slide anterior. São formas diferentes da gente fazer a mesma proposição, digamos. Mas presta atenção que tem um detalhe que eu quero te chamar a atenção. Quando você quer falar assim, eu quero fazer uma pergunta, a gente não usa demander nem questioner. A gente fala poser une question. E eu estou falando isso porque isso é um erro bem comum. Poser une question. Eu estou escrevendo aqui, você já vai ver aparecendo aqui embaixo. Poser une question. Poser une question. Então, fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta. Quero perguntar algo. A gente diz poser une question. Agora, vou perguntar sobre tal assunto. Aí a gente pode falar demander. Demander pode ser pedir algo ou perguntar sobre algo. Como demander? Que é a profissão da pessoa? Então, eu coloquei aqui algumas formas diferentes. Deixa eu só tirar isso aqui. Para você repetir comigo. A primeira frase, que é uma bem comum. A gente pode dizer assim. Tu fais quoi? Tu fais quoi? E eu poderia completar dizendo. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Vou aumentar aqui a câmera em mim. Preste atenção como eu mexo na minha boca. E repete comigo. Eu sei que na hora que você me escuta falar. Você pensa assim. Ai, meu Deus. Que muito difícil. Eu não vou conseguir. Mas tira esse pensamentinho da cabeça. Porque esse pensamentinho aí. É o que está te fazendo. Não entrar em ação na língua francesa. Se você quer falar francês. Se sentindo confiante. Com naturalidade. Tem um bloqueio aí que você precisa passar. E esse bloqueio. Significa exatamente. Que você vai ter que aceitar. Que existe um caminho. Às vezes não tão confortável. Para começar. Ai, Elisa. O que você está falando? Estou falando que você precisa. Primeiro repetir. Sem ter certeza. Se você está falando a coisa perfeita. Primeiro se arriscar. Primeiro estar nessa zona meio nebulosa. Meio cinzenta. De eu não sei se eu estou falando certo. Eu não sei se eu estou entendendo. E que isso faz parte do processo de aprendizado de um idioma. Ninguém aprende um idioma sem passar por isso. Então, a gente precisa começar a naturalizar essa questão. Eu vou repetir a frase. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Repara que quando a gente faz uma pergunta em francês. A gente sobe a entonação. Então, você vai falar. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ou ainda. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Claro que a gente não vai falar desse jeito. Tu fais quoi dans la vie? Senão a gente vai aparecer máquinas. E a gente precisa encontrar essa cadência. Então, vai brincando. Vai fazendo gestos. Com certeza esses gestos vão te ajudar a se sentir mais à vontade no idioma. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Ah! Tu fais quoi dans la vie? Aqui é aquela hora de você brincar que está falando francês. É a hora de você repetir comigo. Se tranca no banheiro. Vai debaixo do chuveiro. Não importa. Mas repete. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? E aí, repara que a gente tem logo abaixo uma outra forma. Que é vous faites quoi. É a mesma frase. Só mudaram as duas primeiras palavrinhas. Pra quem gosta de nomes mais técnicos, mudou o pronome, mudou o verbo. Na verdade, é o pronome vous, que é usado de forma mais formal ou plural. E o verbo é o mesmo, só conjugado para o pronome certo, tá? Que é o verbo faire. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Presta atenção. Em francês, quando você está numa situação em que você não conhece a pessoa e está perguntando isso para ela, em geral, a gente vai ter tendência a sermos um pouquinho mais formais. E por isso a gente fala... Tu fais quoi... Tu fais... Desculpa. Mas formais a gente fala... Vous faites quoi. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Quando você está numa situação em que você pode ser mais informal, se você é mais jovem, tipo adolescente, ou se você quer ter um jeito mais descolado, meio adolescente de falar, ou se você está falando com amigos de amigos seus, aí você pode usar o tu, que é a primeira proposta, tá? Então, tu fais quoi? Mais informal. Vous faites quoi? Mais formal. E quando eu digo formal, não é falar com a realeza, é falar com alguém que você não conhece. E aí a gente tem outra opção, que é... Quelle ta profission? Quelle ta profission? Qual é a sua profissão? Ou... Quelle votre profession? Quelle votre profession? Vou repetir. Você deve ter percebido que aqui tem de novo um com T e um com V. Tudo que é com T vai ser informal. Tudo que é com V vai ser formal. Quelle ta profission? Quelle ta profission? Quelle votre profession? Quelle votre profession? Sinceramente, essa frase, quelle ta profission, quelle votre profession, não é tão habitual, assim, numa conversa livre, leve e solta entre pessoas, numa situação mais relaxada, ela tem uma certa formalidade, uma coisa meio de preencher uma tabelinha, uns negocinhos, sabe? Tipo, formulário. Ela parece mais uma coisa assim. Então, em geral, em uma conversa, você vai preferir as duas primeiras opções que eu coloquei aqui. Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Mas a gente também pode ouvir... Quelle ta profission? Quelle votre profession? Quelle ta profission? Quelle... Quelle... A gente meio que gruda. Quelle... Quelle... Quelle ta profission? Quelle ta profission? Quelle votre profession? Quelle votre profession? Que significa qual é a sua profissão? Quelle ta profissional? 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 Obrigado.